E por falar em combate à violência, Secretarias de Segurança Pública da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal que quiserem implantar delegacias da mulher tem até o dia 30 de outubro para enviar propostas. O processo de cadastramento está aberto desde setembro. Os estados interessados devem preencher todas as abas do sistema de convênios do governo federal, o SICONVE. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Justiça.